Olá, o Radar AMM está no ar e traz os seguintes destaques. A AMM participa de Seminário Nacional de Retomada das Obras Paralisadas. EGM BAT marca de mais de 300 pessoas capacitadas no último semestre e as turmas dos próximos meses estão a todo vapor. Nova ferramenta para planejamento e otimização das ações dos municípios é tema de webinário. O Radar AMM já começou. O Grupo Projeto Expandiu está com uma nova sede. São mais de 500 colaboradores trabalhando para continuar, oferecendo soluções integradas e inovadoras. A empresa proporciona vários serviços nos segmentos de projetos de engenharia, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, gerenciamento de obras, investigações geotécnicas e prospecções geológicas, ensaios de solos em laboratório e em campo. Além de plano diretor, plano de saneamento básico e plano de mobilidade urbana. Conheça as empresas do Grupo Projeta. A AMM marcou presença nas discussões do Seminário Nacional de Retomada das Obras Paralisadas. O debate organizado pela Sociedade Mineira de Engenheiros discutiu os desafios e as estratégias relacionadas à gestão contratual e os métodos alternativos em contratos de engenharia. O vice-presidente da AMM e prefeito de Carmo do Cajuru, Edson de Souza Villela, representou o presidente da AMM, vice-presidente da CNM e prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius. As ações, as discussões, as palestras que nós estamos ouvindo aqui, estamos contribuindo também enquanto a AMM, vem de encontro, realmente nós temos uma administração mais eficiente para todos os nossos municípios. Mais de 300 pessoas foram capacitadas em cursos da EGM no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram oferecidos 15 cursos. A Escola de Gestão Municipalista da AMM, que já se consagrou no mercado por apresentar conteúdo de qualidade ministrado por professores experientes, tem já uma programação completa para os cursos do próximo mês de setembro. Você acompanha no nosso portal. O webinário Áreas Técnicas da AMM discutiu o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Cadastro Único, ferramenta que está disponível por município e por centro de referência de assistência social para apoiar as ações de vigilância, sócio-assistencial e a convergência de iniciativas para melhoria das condições de vida da população. Então, de fato, é super importante que os gestores tenham acesso a esse dado para que eles, para que os orientem em relação a alguma política, em relação, até para mapear as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, para superar essa situação de vulnerabilidade das famílias. Outros webinários irão acontecer ao longo do ano e a gente vai informando para você aqui no nosso radar, que é produzido por toda a equipe de comunicação da Associação Mineira de Municípios e volta numa próxima edição. Valeu!